Eu já fiz até programa de entrevista, por incrível que pareça, assim, muito tempo atrás. Quem que você entrevistou? Caralho. Porra. Um convidado? Sim. Ô, cacete. Na praia. Bruno Chateaubriand. Vamos chamar ele aqui. Bruno Chateaubriand. Rogério Flauzino. Rogério Flauzino também. Puta, cara. Um cara maneiro do Tropa de Elite também, que eu esqueci. Que é um filme que você fez, inclusive, e você não lembra o nome do ator agora. É o principal. Matias? Principal é o Wagner Moura. Não, sem ser esse. O principal é do colégio. É, eu não sei o nome do ator, mas eu sei qual que é. Esqueci agora. É um cara, muito gente boa. Ele fez mais filmes, assim, mas não lembro dele de um outro filme. Cara, aqui não tem muito filme pra tu fazer também, né? Mas é um cara bom, né? Deviam chamar pra fazer mais esse filme. Não sei se ele tá fazendo também, né? Vários desses caras, é. Vários desses caras são bons, cara. Mas a gente, porra, acaba só vendo o cara num filme. Eu fiz lá o Tropa de Elite, lá. Como que foi, cara? Foi legal. Foi bacana, assim. Teve uma vez, cara, que eu tava gravando na sala de aula, né? Que eu era um dos alunos. Pô, eu vou chegar um pouquinho pra frente aqui. Só coloca o microfone na altura da sua boca. Ele tá pra baixo, assim. O meio do microfone tem que estar no meio da sua boca. Aí, ó. Aqui, ó. Entendeu? Essa parte aqui, ó. O meio. Olha pro microfone. Aí. Isso tem que ficar... Pô, essa minha rodela tá toda meio broxa, cara. Ela tá caindo toda hora. Sobe o braço aqui, assim, ó. Entendeu? Ali, ó. Aí. Foi. Então, eu tava gravando lá uma cena que era o professor. Tinha um professor. Cara, eu vou te dizer que eu nunca vi esse filme, cara. Tropa de Elite. Duvido. Apesar de eu ter participado. Só eu vi algumas partes mesmo que estavam destacadas. Você nunca viu o tema do Tropa de Elite? Não. Não vi. Nem o dois? Não. Calma aí. O que que foi? Eu tô ouvindo um celular tocando, mano. Eu ouvi, eu achei que era lá de trás. É, eu achei que era o de lá. Mas não é meu, porque o meu tá no mundo. É, não é o meu também. É o meu, não é o meu. Você é com certeza que tá lá. Ah, foi mal. Esse aqui que tá falando aqui no meio é o Tony, entrando na frente das câmeras. É uma linda. E aí? É, já já a gente já vai falar com o Tony também, testar aqui nosso estúdio. Esse já é o terceiro programa que a gente tá fazendo, assim. A gente fez dois testes antes no estúdio. Por que que a gente abandonou o estúdio anterior, Bento? Cara, eu vou dizer... Do seu ponto de vista. Eu ia contar a história... Depois me lembra de terminar a história do Tropa de Elite que eu ia contar. Desculpa, desculpa que o Tony abriu ali. A história do filme, se diz? É, de quando eu tava gravando lá. Como que foi? Então, tinha uma cena que era na sala de aula, né? E aí tinha uma professora na sala e a pessoa falava, ah, e não sei o que lá. E a polícia faz não sei o que. Alguém sabe responder por que que a polícia faz não sei o que lá? Aí a garota respondia, né? Ela perguntava e respondia, não sei o que lá. Ou intermediada pelo professor. Não sei o que, ela dava um tempo, né? Ela falava não sei o que lá. E respondia. Depois que o professor perguntava, ela respondia. Ah, a polícia faz não sei o que lá. Aí gravou uma, gravou duas, né? Gravou três. Aí vamos lá, a mesma cena, né? Aí, eu não sei o que aconteceu comigo, cara, nesse dia, assim. Mas, aí, alguém sabe por que que a polícia faz isso, professor, né? Ela deu um super silêncio, assim, né? Aí eu respondi. Eu falei, por que a polícia tem que fazer não sei o que lá? Eu dei o texto da mulher um pouco adiantado, né? Dela. Dei na frente dela o texto. Só falei, entendeu? A fala dela. Aí, a cena correu mais um pouquinho. O cara, corta, corta. Aí, uma discussão, a garota saiu lá, né? E depois voltou assim, olha. Quem que falou, deu a fala da Fernanda? Fernanda, eu acho que é. Quem deu a fala da Fernanda? Aí, todos na sala apontaram pra mim. Caralho, todos na sala de aula. Nenhuma, é... Ninguém. Todo mundo apontou pra mim. Tudo x9. Aí, o cara ignorou o assistente que a galera apontou pra mim. Ignorou totalmente. Falou, olha, não é pra ninguém dar a fala da Fernanda, não sei o que lá. Não é pra ninguém falar, tá bom? Aí, todo mundo, tudo bem, tá? Aí, depois, eu tava sentado esperando gravar num teatro. Eu vi os dois atores conversando, assim, para ela. Cara, você viu aquele cara? Você viu que teve um cara? É, esses atores são assim, cara, menores mesmo. É... Você viu? Ele levantou e deu a fala da... Da garota. Aí, eu, puta, fui me encolhendo, assim, na cadeira, né? Eles não... Eles não... Tavam mais ou menos numa distância, assim, como eu consegui ouvir, né? Mas não sei por que eu fiz isso. Só porque eu tava... Eu já tinha gravado muitas vezes, cara. E aí, eu meio que só... A garota deu mais um tempo antes de dar a fala dela. Eu só... Isso foi antes da MTV? Isso foi quando eu gravei a Tropa de Elite. Foi bem antes. É, não sei a linha cronológica. Bem antes, bem antes. Porque a Tropa de Elite saiu... A MTV já tava... Você já tava na MTV, né? Quando saiu o filme. Tropa de Elite? É. Aí... É, porque eu imagino que eles tenham gravado bastante tempo antes. Eu não me lembro. Eu não tinha nenhuma fala no filme. Mas só... Um dia, eu tava naquela roda que só... Eu tenho uma fala, né? Qual que é a sua fala? Uma ou duas, não sei. Vou botar essa música aí pra sacanear esse filho da puta. E aí, o cara toca... Polícia, pra você, polícia. Mas, porra, quem dava a fala era outro cara. Você roubou a fala do cara? Não, eu não roubei, não. Eu já tava ensaiando e o Padilha lá, o diretor, chegou e falou... Olha... Cara, dá você. Fala você. Ele olhou pra mim. Se você tem mais cara... Acho que o cara que ia dar tinha cara muito mauricinho, eu acho. Não sei o que. Aí o cara falou, se tem mais cara de quem ia falar isso, vai lá e fala você. Será que ele... Ele falou até, não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém da mesa. Quando a gente tava gravando. Não fala pra ninguém da mesa que você vai falar. E aí fala e também faz essa movimentação e fala alguma coisa, tipo... Vou botar essa música aí pra esse filho da puta. Fala alguma coisa desse tipo, mas não avisa pra nenhum dos... Não fala pra ninguém que você vai falar. Foi alguma coisa assim. Você acha que ele deu essa fala porque você fez aquele negócio antes? De pegar a fala da menina? Ele falou, esse cara é o tipo de cara que vai falar e todo mundo fica perturbado. Ele tá falando de novo e vai reagir bem. Cara, eu acho que ficou só uma... Uma lenda urbana. Porque realmente quando todo mundo apontou pra mim, o cara viu... É impossível ele não ter visto, cara. E ele ignorou. Ele falou, olha, não sei quem deu, alguma coisa assim, mas é pra ninguém dar a fala, tá bom? As falas que não são deles.